O Leola dança a cultura morena, a cultura é demais O Leola dança a cultura morena, faz um pouco bailar No Vale da Altaia, com tudo que é bom Chegou a morena, e logo arrasou, aos novos e velhos, só viu a filhão Não poupou o padre, mereça a cristão, tudo e tudo, estava a chegar Quando o seu futuro, ela quis mostrar, foi um filho muito, ai, 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 ai E um outro risou, ao ver a parou, prender o futuro, daquela unha O povo bailou, e logo arruicou, hoje é só o futuro, lá na minha unha O Leola dança a cultura morena, a cultura é demais O Leola dança a cultura morena, faz um pouco bailar O Leola dança a cultura morena, faz um pouco bailar Semana Santa e mais? Na semana Santa como é? Agora é março. Parece que na terceira semana é março. Não, não sei, é quando eu era andoluzida. Olha a tua prima. Olha, olha. Vamos lá. 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 Vamos lá.